Fala galera, bom dia, meu nome é Paulo Henrique Lima, estamos aqui na UNIC Espaço de Metas, na Unidade Boa Viagem, para falar um pouco sobre esse retorno das academias, quais os desafios a gente está enfrentando. A UNIC adotou várias medidas de segurança, como luz ultravioleta, que elimina todos os tipos de bactérias, ela sai acionada de madrugada, quando não tem ninguém na academia. A gente tem um tapete de sanitização, que faz a limpeza dos tênis quando os alunos chegam aqui. A gente está distribuindo também kits de higiene individual, os alunos quando chegam recebem uma toalhinha com álcool em gel, para limpar o material antes e ao final da atividade física. A gente tem um horário específico para os alunos virem treinar, a gente tem que fazer o agendamento por aplicativo, ter um número máximo de alunos, que eles podem permanecer na academia por horário. E o grande desafio da gente é a educação dos alunos mesmo, para saber que a gente está voltando, mas que uma forma de amor, uma forma de carinho hoje é não abraçar, é não apertar a mão. A gente tem que estar se movimentando, cuidando da nossa saúde. Os alunos que não estavam treinando, eles têm uma ficha de adaptação que dura em torno de duas semanas com exercícios, usando mais articulação, exercícios multiarticulares, exercícios que comecem dos mais fáceis para os mais difíceis. Não tem tanta exigência em relação à performance. A gente sabe que a gente está voltando de quatro meses parados. A gente tem que focar que o nosso principal objetivo é o movimento, é fazer com que as pessoas se exercitem, porque isso aumenta a imunidade, isso melhora o humor, melhora o sono, melhora a ida ao banheiro e o exercício é primordial.